Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 23 de junho de 2022. Nós estamos aqui juntos para mais um evento do programa da licença. E essa noite é uma noite muito especial, porque eu trago para falar aqui para a gente uma grande amiga, uma grande companheira de diversos projetos, de diversas pesquisas, que é a professora Andréa Tis. Bom, a professora Andréa Tis é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Unirio. Ela atua como docente do Departamento de Didática e Coordenadora de Disciplina na Educação à Distância. Ela é doutora em Educação pela Unirio. Ela é mestre em Educação, especialista em Educação Matemática e licenciada em Matemática pela Universidade Federal Feminense. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a nossa ESDEM, onde atua no GT6, que é o da Educação Matemática, Tecnologias Digitais e Educação à Distância. É também interessante destacar que ela é vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais e Formação de Professores, que é o GPTEC, onde coordena o projeto Vem Assistir. Esse VEM é VEM, que significa Vídeos, Educação e Matemática. Além disso, ela participa também do Grupo de Etnomatemática da UF, que é o GETUF. E, como pesquisadora, tem interesse particular pela interseção das temáticas Formação de Professores, Tecnologias Digitais, Educação Matemática nos Anos Iniciais e Etnomatemática. Andréia, apresentei adequadamente? Claro. Você gostaria de complementar alguma coisa? Não, na verdade, é assim, agradecer o convite da nossa amizade, que vai além da parte profissional. A gente tem esse encontro semanal no GETUF. Mas dizer que estou muito emocionada, porque quando fiz especialização na UF, em 2005, o da licença já existia. E ele tinha sido concebido pelo Wanderlei Resende, que era meu orientador da especialização, me orientou na monografia. A minha parte da monografia foi o estudo da variabilidade das funções reais. Então, eu fiquei com a função linear e as funções quadráticas. E o meu colega Fábio Lennon Marchon, que agora é professor da UF também, ele ficou com a análise das funções exponenciais e logarítmicas. E, na época, o Fábio, que gosta muito de desenhar, desenhou o símbolo do da licença, que eu estou olhando ali, que a Evelyn está com o símbolo da licença ligado. Então, está um bonequinho pi, desenhado pelo meu amigo Fábio. Eu fico emocionada com isso, acho maravilhoso. Acho que o Fábio tinha que ser homenageado por essa logomarca tão linda que ele fez. O Fábio vai constar conosco no dia 14 de julho. E essa história, com certeza, terá que ser comentada aqui. Com certeza. Ele é muito fera em desenho, e aí ele fez esse desenho para o Vanderlei, e é o desenho que até hoje está sendo usado como logomarca do da licença. Então, é muito legal isso. Andréia, eu também quero agradecer muito a forma carinhosa como você aceitou o convite para estar aqui conosco, para vir nos falar a respeito da aplicação da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia no consumo e na produção de audiovisual para educação matemática. Gente, boa noite. Eu vou pedir para vocês tentarem interagir o máximo possível, porque a gente sabe que dois anos de pandemia com eventos online cansa qualquer pessoa, a gente não aguenta mais ficar na telinha, às vezes, querendo falar, às vezes, o professor ou o palestrante está falando alguma coisa que a gente se identifica, e no presencial a gente ia levantar a mão, o professor na mesma hora ia falar, pode falar, aí a pessoa ia colaborar. Então, eu gosto muito dessa participação, quem conseguir levantar a mão ou escrever no chat, tenho certeza que o Adriano vai comentar comigo e eu vou poder, porque eu não consigo ficar falando e vendo o chat. Eu não sou da geração Millennium, tá? Eu sou... Pode deixar... Eu não sou da tarefa, como a maioria dos mais jovens. Então, conte conosco, Andréia, que eu e a Evelyn vamos estar coletando as perguntas deles, né? Tudo que for comentado lá para te passar, tá bem? Tá, dói. Às vezes, eu falo assim, algum aluno fala alguma coisa, eu falo, mas eu não ouvi você falando, você não levantou a mão, professor, eu escrevi no chat. Eu falo, mas eu estou dando aula, como é que você quer que eu dei aula? Lembre o que eu tenho que falar, entre no chat, leia o que vocês estão escrevendo e responda. Então, vamos lá, gente. São novas aprendizagens, né, Adriano? A gente está se virando para conseguir acompanhar. Mas é isso. Então, gente, eu vou falar da aplicação, primeiro, da aplicação da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia. Para a gente não ficar repetindo esse nome grande, teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, a gente vai abreviar e vai falar TECAM, tá bom? Então, quando eu falar TECAM, é a teoria cognitiva de aprendizagem multimídia. E a gente vai ver como essa teoria pode encaixar na nossa busca, né, por consumir vídeos e vídeo-aulas ou também produzir vídeos e vídeo-aulas. Que por terem dois sistemas de comunicação, o visual e o auditivo, a gente chama de um material, um recurso audiovisual. É claro que o meu foco é a educação matemática. Então, vamos lá. Eu, quando me formei na faculdade de matemática, licenciatura matemática, eu acabei não trabalhando direto no magistério. Eu, primeiro, fui circular pelas empresas e acabei trabalhando também numa rede de televisão e numa produtora de vídeos. Então, a televisão, ela fez parte da minha vida profissional desde o momento que eu me formei. E depois também na produtora de vídeo, eu cheguei a entrar em sala de edição, editar vídeo, fiz curso de edição, fiz curso de cinema. Depois, eu acabei indo trabalhar numa ONG, mas era também com a parte de eventos. Então, assim, sempre trabalhei muito ligada a essa coisa de comunicação e mídia. Até que tem uma fase na vida da gente que a gente vai ficando mais velho e muitas pessoas entram numa faixa salarial que as empresas se recusam a pagar. Então, você é demitido e coloca uma pessoa mais jovem no seu lugar ganhando menos. Isso aconteceu comigo. E aí, no desemprego, no desespero, o que eu vou fazer da vida? Eu lembrei que eu era professora de matemática. Comentei isso com o diretor da escola da minha filha e ele falou, pai, mas para professor de matemática nunca falta emprego. Aí eu falei, ah, então vou ser professora de matemática a partir de agora. Mas não consegui de cara o emprego como professora de matemática. E aí, eu entrei para dar aula de informática num colégio. E aí, ali naquele momento, que eu acho que foi em 2004, eu comecei a tentar trabalhar com vídeos, não existiam ainda videoaulas, mas o YouTube foi criado, foi lançado em 2005. Então, não tinha ainda Khan Academy, que foi o primeiro canal de videoaulas, considerado o primeiro canal de videoaulas, daquele indiano chamado Salma Khan. Não existia nada disso. A gente fazia vídeo mesmo, vídeo com filmadora, com máquina fotográfica digital, botava no Windows Movie Maker, editava e daí eu consegui fazer uma interação com o meu trabalho, da época de televisão, de produtora de vídeo e tudo, com educação. Então, foi o primeiro ponto aí que eu cheguei. Cheguei na escola trabalhando, dando aula de informática, produzindo vídeos caseiros ainda bem toscos. Não tinha a qualidade que tem hoje. E isso se concretiza, engraçado, no meu doutorado, que é como se fosse o fim de carreira do pesquisador. É a última grande prova que você faz. Depois tem vários pós-docs. Mas a grande chegada na pesquisa, o pesquisador fica conhecido. Quando ele apresenta uma tese para a comunidade acadêmica, essa tese é aprovada. Então, o engraçado é que a tese chega num ponto onde eu vou estudar vídeos e vídeo-aulas, que foi como eu comecei dando aula. Então, eu tenho essa ponte. É claro que entre 2004 e 2005, até 2019, 15 anos se passaram. E nesses 15 anos eu fiz especialização na UF, eu fiz mestrado na UF. E acabei passando primeiro no concurso para a UF, de Angra dos Reis, e depois para o concurso da Unirio, como professora efetiva do departamento de didácio. Então, tiveram vários concursos, provas, seleções, mestrado, doutorado, blá blá blá. E aí, eu hoje resgato o meu lado profissional de gostar muito dessa comunicação audiovisual, dessa forma que a gente tem de aprender, de ensinar, de trabalhar com vídeos e vídeo-aulas. E me dedico a pesquisar isso, porque é nessa hora que o pesquisador tem que encontrar um caminho. Vocês sabem que a área de educação matemática é muito ampla. A gente tem vários campos de pesquisa. Dentro da educação matemática tem muitas tendências, tem muitas sub-áreas. Educação matemática crítica e tudo. E também, em paralelo à educação matemática, a gente tem uma grande área de pesquisa também, que é a etnomatemática, que vai também trabalhar com outros referenciais teóricos e tudo. Como eu estou mais ligada à área de tecnologia digital, que é uma sub-área da educação matemática, eu acabo dizendo que participar do Getúfe é o meu momento de lazer, é o meu hobby. Mas é claro que teorias se confundem e se imbricam, e a gente sempre usa coisas de uma teoria na outra. Bom, vamos agora falar do meu referencial teórico, que é a Tecã. Por que eu me aproximei da Tecã? Primeiro porque eu acredito que algumas premissas da Tecã, elas são muito parecidas ou se aproximam muito de premissas de uma educação freiriana. Então, por exemplo, quando ele diz que ele busca uma produção de recurso multimídia centrada nos aprendizes, eu estou vendo aí que o foco dele são os alunos. Ele tem uma vontade de olhar primeiro para como é o aprendizado do aluno para depois produzir o material multimídia. E não introjetar um jogo ou um aplicativo no aluno sem antes olhar o cenário em que esse aluno está posicionado. Ele também busca adaptar o que existe de tecnologia para favorecer a aprendizagem. Então, a gente percebe aí um cuidado de que nem todo público vai ter acesso à tecnologia de forma homogênea. A diversidade entra aí. E ele não diz que vai usar essas premissas, esses princípios para levar a aprendizagem para o grupo. Ele fala que ele vai tentar favorecer, ele vai buscar favorecer a aprendizagem. Ele também não tira o papel do professor como mediador. Ele deixa o professor como um sujeito que vai ser o responsável por essa escolha desse recurso e de como esse recurso vai ser trabalhado. Então, eu acho isso tudo muito legal. Porque essa coisa, eu me incomodo um pouco quando a gente escuta alguns discursos de autonomia, meritocracia, de que está tudo no YouTube, basta querer, você consegue fazer cursos online e aprender sozinho. Isso mexe um pouco comigo na posição, no lugar de professora, que busca valorizar a nossa profissão. Somos uma classe trabalhadora que enfrenta diversas dificuldades na nossa docência. A sociedade parece que não valoriza mais a gente. Então, eu não conseguiria trabalhar com referencial teórico que não valoriza o professor. Então, ele busca potencializar, maximizar a aprendizagem como se fossem ferramentas mesmo para a nossa prática letiva, ter um objetivo e conseguir superar alguns problemas que a gente vê, alguns obstáculos que a gente vê no caminho. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse contexto da escola no século XXI. Então, ele fala de novo, eu frisei aqui a palavra aperfeiçoar. Dá para ver quando eu faço assim com o mouse? Não, André. Dá para ver o meu cursor? Não, né? Faça de novo, por favor. É que ele aparece e desaparece. Ah, não, então deixa. É que eu tinha que estar com aquele laser, mas eu não vou pegar agora não. Às vezes dá para ver, tá? Às vezes ele aparece, mas não é assim. Com o botar ele parado, ele fica, né? Acho que sim. Então, olha, ele busca aperfeiçoar os conteúdos. Então, por exemplo, se você tem um conteúdo de funções, e ele é um conteúdo estático, ele coloca o recurso multimídia, a aprendizagem multimídia, como um potencializador. E a gente sabe, né, de pesquisas que já foram publicadas, como os programas que fazem movimentos, que dão dinamismo à matemática, aos conteúdos de matemática. que estão, por exemplo, geogebra, programas de geometria dinâmica e tudo, que mostram que a matemática não é estática. Uma função, ela, teoricamente, ela teria um movimento, dependendo aqui, de você arrastar o cursor para cá. E para cá você poderia ver a função se deslocando de um ponto para outro, certo? Então, é isso que ele busca, aperfeiçoar os conteúdos e as mensagens abordadas. E esse é o Richard Mayer, que é o autor, junto com os outros colaboradores, dessa teoria, que foi publicada em 2008. Primeira versão dela e depois atualizada em 2009. Mas ele demorou duas décadas pesquisando, aprendendo em Cambridge, que é a universidade onde ele dá aula. ficou duas décadas se aperfeiçoando, pesquisando para poder publicar essa teoria. Existem vários vídeos dele, dando para ler, falando da teoria dele na internet. São em inglês, mas a gente pode botar legenda em português. Então, fica aí a dica para quem se interessar pela teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, que não é só aplicada em vídeos, em videoaula. Ela também vale para jogos, ela também vale para apresentações, e para plataformas multimídia, plataformas em que você interage com vídeos, jogos, HTML, tá bom? Esse é o Richard Mayer. Qual foi a grande sacada? Por que ele resolveu pesquisar a forma como as pessoas aprendem por meio de objetos multimídia? Porque ele vem da psicologia. Ele é um psicólogo e ele estuda ciências cognitivas. Então, eu não me especializei na área de ser nem poderia, teria que estudar há quatro anos para ser psicóloga, né? Para entender as funções cerebrais. Eu apenas vou falar do que eu entendi da pesquisa dele. Aqui, vou falar só um pouquinho, tá? A gente vai realmente usar o resultado da pesquisa dele. Mas para não ficar uma coisa perdida assim, mas onde é que ele tirou isso? Eu vou contar para vocês um pouquinho do histórico do que levou ele a construir essa teoria e a se dedicar a estudar isso, tá? Então, para as ciências cognitivas, o processo cognitivo funciona da seguinte maneira. Gente, olha só. Eu no outro dia estava lendo a pesquisa de um neurocientista, tá? Ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, Eu não sei se meu mouse está indo, mas esse primeiro objeto que está na tela, uma coisa meio assim, com as pontas abauladas, está escrito palavras, imagens, tá? Isso é o início de tudo. É uma apresentação multimídia. É algo que tem duas formas de apresentação. Então, ele tem áudio e ele tem imagem. Ele tem um capítulo inteiro, o Richard Mayer tem um capítulo inteiro se desculpando de ainda não ter podido estudar, pesquisar sobre pessoas que têm, não têm ambos os canais, tá? O visual e o auditivo. Ele gostaria, eu acho que ele pretende ainda estudar material multimídia para pessoas cegas ou surdas. E ou, né? Mas o princípio multimídia caracteriza que você vai fazer alguma coisa multi, ou seja, alguma coisa com mais de um. Então, tem aí essa questão que... Tem muita gente que eu já apresentei esses trabalhos dele que perguntam, Ah, mas e os cegos? Ah, como é que faz? Então, é um recorte da teoria dele. A teoria dele ainda não pode ser aplicada para pessoas cegas e pessoas surdas, mas fica aí o desafio, né? Vai que tem alguém aqui assistindo que se interessa e tenta aplicar a teoria também nos sujeitos que têm baixa visão ou nenhuma visão ou a surdez também. Então, o que acontece? Quando você tem um material multimídia, esse material vai ser recebido por você através da sua memória sensorial, que são seus olhos e seus ouvidos. Esses são os dois membros que vão receber a informação. Daí, a partir dos ouvidos, seus ouvidos vão selecionar palavras que vão ser transformadas em sonhos. Seus olhos, que está nessa parte aqui laranja, não sei se está dando para ver, eu botei o mouse aqui. Seus olhos vão receber impulsos nervosos, vão transformar, a retina vai transformar aquilo que, como uma máquina fotográfica, né? Chegou na sua retina, vai transformar aquilo numa imagem que você reconhece, tá? As imagens e os sonhos, elas vão interagir na sua memória de curto prazo, que é aquela memória que, se você não trabalhar, não elaborar, ela se apaga. A memória da gente é esperta, né? Ela tem um limite de informação. Então, o que não importa vai apagar. Por isso que a gente, às vezes, vê alguma coisa, acha que leu, mas não leu, e esquece imediatamente depois uma frase ou uma imagem. Então, essa parte aí de som e imagens, elas vão trabalhar e selecionar, organizar as palavras e as imagens que vão fazer sentido pra você. E aí, elas vão se transformar em modelo verbal e modelo pictório. Depois que elas se transformam nesses modelos, é a mesma coisa, por exemplo, Paulo Freire teve aí um dos momentos na vida do Paulo Freire, que fez ele pensar na palavra geradora, foi quando ele estava com o filho dele num ônibus e o filho dele leu uma palavra que ele ainda não conhecia, mas ele, na verdade, reconheceu algo que interessava a ele. E aí, o Paulo Freire viu que o interesse da pessoa por entender alguma coisa pode levar essa pessoa a conhecer alguma coisa. Então, o tema gerador é esse, né? É aquela ideia de vamos trabalhar a palavra tijolo ou vamos trabalhar a uva. Mas não adianta só trabalhar a palavra uva. A gente quer também saber como a uva é plantada, como ela é vendida, quem transporta e todo o significado que tem em torno da uva. Quando a gente chega na nossa... Quando a memória de curto prazo da gente chega a construir um modelo verbal e pictório, é porque a gente já compreendeu aquele sinal que chegou. não foi um sinal que chegou e eu não entendi, não fiz nada com ele e ele passou e foi embora. Você já tem o interesse ali. E esse interesse vai fazer você tentar integrar o que está chegando de informação com o que você já sabia, que é o que está na sua memória de longo prazo, que é o seu conhecimento prévio. Daí, quando você busca, por exemplo, o alfabeto ou as sílabas, as frases para entender algo que alguém te disse ou algo que você está lendo numa apresentação, como vocês devem estar fazendo agora, eu estou apresentando isso, vocês devem estar lendo ali, ouvidos, olhos, sons, imagens, e isso está sendo reconhecido na memória como coisas que já são conhecidas, mas você quer ir além, você vai pegar lá no seu conhecimento prévio coisas que você já sabia para fazer essa integração. E aí, só quando essa integração que está ali em vermelhinho acontece, é que, para as ciências cognitivas, cognitivas, o conhecimento dê um passo, como se fosse uma espiral, para cada vez que ela roda, ela vai subindo um nível. E cada vez, quanto mais ela sobe, teoricamente, é uma metáfora, mas mais conhecimento você iria estar acumulando na sua vida. Gente, alguma pergunta? Isso, Andréia. É que, a gente até terminou de fazer as perguntas depois, mas a Tayane Alves traz uma questão que eu acho que é bem pertinente trazer agora, porque ela comenta o seguinte, você falou que existem vários ramos dessa teoria, e ela queria saber se existe material, estudos sobre materiais voltados para alunos neuroatípicos. Ai, que pergunta difícil. Suponho que, que também deva estar voltado para... Na inclusão. ...autismos, para autistas, com alterações ligadas ao desenvolvimento neurológico... Bom, qual é a dica que eu posso dar para a Tayane? Não é, Tayane? Isso, Tayane. Ela até colocou aqui, não sei se você consegue ler, mas também ela destacou autistas, portadores de TDAH, etc. Tayane, olha só, existe uma plataforma, uma rede social chamada ResearchGate, depois eu vou pedir ao Adriano, eu acho que ele conhece, pode botar o link aqui embaixo. ResearchGate é tipo um Facebook de pesquisador de quem está tentando ser. Eu sigo o Richard Maia no ResearchGate e ele tem muitos orientandos e vários trabalhos se desdobraram a partir da TECAM. Então, eu no outro dia recebi um aviso do ResearchGate dizendo fulano, fulano e Richard Maia publicaram um novo artigo e eu fiquei doida para ir lá ver, o que que era, mas eu estava sem tempo e eu não pude ir. Mas eu sei que a página dele tem um canal de busca, tem a ferramenta de busca e se você colocar o... é em inglês, tá? Infelizmente, a teoria dele, a gente está precisando realmente trazer a teoria dele para o Brasil. E olha que eu sou bem... valorizo demais os nossos conhecimentos, conhecimentos aqui da nossa terrinha. Adriano sabe disso. mas é porque eu não encontrei ainda nada parecido com o que ele fala e ele é muito sério. Mentira, eu já encontrei sim. Eu já encontrei uns perfis na internet muito loucos, sabe? Falando assim, não de TECAM, especificamente, mas falando de neurociência, plasticidade cerebral, aprendizagem, metodologia ativa, umas coisas assim que você fica, meu Deus, o cara demorou 20 anos para publicar uma teoria. Aí tem assim, umas coisas de... Há um ano atrás eu comecei a pesquisar e eu já sei que é isso que acontece. E aí isso me preocupa um pouco. Vai lá no ResearchGate, procura o Richard Mayer, a página dele no ResearchGate, que tem vários artigos e pesquisas publicados. Alguns são pagos, mas ele é um fofo. Todas as vezes que eu precisei de um artigo, eu escrevi para ele, eu expliquei em inglês, tá? Ah, mas você pode usar o... Eu não sei nada de inglês, então eu uso o Google Tradutor, eu sou péssima em inglês. Mas você pode escrever um e-mail dizendo que é estudante ou que é professora, eu falo que eu sou professora de humanidade pública, que eu não tenho recursos para pesquisa, recursos é... financiamento para Research. Aí ele me manda os artigos, ele me manda até artigos que custam 30 dólares, todas as vezes ele me mandou artigos gratuitamente, tá? Então, fica a dica, tomara que você tenha sucesso nisso. Se você não tiver, depois eu posso passar para o Adriano aqui, o Sci-Hub, que é um... Você conhece, Adriano? O Sci-Hub é um link, é um conversor criado pela Alexandra e o Bacchion, o Bacchion, sei lá, ela fez um programa para quebrar o... quebrar a segurança de artigos pagos, que ela acredita que o conhecimento tem que ser gratuito e livre. A gente não pode pagar por um artigo, 10 dólares, 20 dólares. Então, você coloca o link do artigo lá no Sci-Hub, é S-C-I, tracinho Hub, e ele quebra a segurança e baixa o arquivo gratuitamente. Fiz isso na minha tese com mais de 50 artigos. É esse aí, Adriano. Ele vai saindo de país para país, tá? Porque quando descobrem que ele está ativo, ele muda. Então, esse ponto SE, que ele está hospedado agora em algum país, ele já esteve na UCA, já esteve em PT, Portugal, mas é só colocar a Sci-Hub que vocês vão ter acesso. Gente, então, voltando aqui para a gente não atrasar muito. O que Richard de Maia começou a se incomodar? Ele começou a perceber que dizer que multimídia faz com que as palavras aprendam mais profundamente a partir de palavras e imagens do que só palavras isoladas, ou seja, se você vai ler o manual de uso de um equipamento eletrônico. Você vai ler o manual. Você vai ler, você vai aprender. mas se você ver, assistir um vídeo falando tudo que está no manual, você vai aprender mais profundamente. Tipo, vai ter mais facilidade de compreender o que estava sendo dito. Mas ele se incomodou com isso e quis pesquisar. Então, ele criou hipóteses e é legal que tem um público aqui de matemática. quando eu falo hipótese, pressupostos, suposições, vocês entendem que ele tem ali as premissas e ele faz um monte de pesquisas e chega no final e ele prova. É igual a gente quando quer demonstrar um teorema. A gente tem as nossas hipóteses, a gente vai usar alguns resultados e vai chegar no final ali na demonstração ou não. Então, é isso. Então, existe esse princípio multimídia que afirma isso e ele quis provar que esse princípio é verdade. Então, ele começa a usar três suposições dessas ciências cognitivas que eu falei. Eu expliquei para vocês como é que a informação chega a interagir com o nosso conhecimento prévio. O que acontece é que todo esse processo pode ser dividido em três etapas. Na primeira etapa, você vai ter o canal duplo esse canal é o canal de entrada da informação e ele processa estímulos auditivos e visuais. Certo? Então, essa é a primeira suposição. Bom, o que significa isso? Que para as ciências cognitivas é assim que a informação chega no nosso cérebro e é trabalhada e chega a interagir com o conhecimento prévio. Ah, professora, mas eu no outro dia li um artigo que diz que não é assim, não, que a informação chega de outra forma, porque agora a plasticidade cerebral faz com que a informação seja multitarefa e o cérebro vai escolher. Ok, pode ser que essa interpretação de como a gente recebe uma informação também exista, mas a que eu uso, a que embasa a teoria que eu uso é essa aqui. são essas três suposições. É aquela coisa de falar com outras palavras, mas no fundo a gente está querendo dizer a mesma coisa. Porque o cérebro, eu acho que o funcionamento do cérebro é único, não existe assim, ah, o cérebro funciona de um jeito, de outro, a não ser, como a Tayhane lembrou a gente, de pessoas que têm algum tipo de atipicidade na forma de funcionamento do cérebro. E aí, se eu estiver falando besteira, gente, me avisa, tá? Se vocês não concordarem, me avisa. A outra premissa, a outra suposição das ciências cognitivas é da capacidade limitada, ou seja, o cérebro ele ele esqueci a palavra, peraí, processa, o cérebro processa uma quantidade limitada de informações. Dali em diante, ele não vai mais conseguir. Ele tem uma pilha, igual o nosso HD. O HD do computador se inspirou na nossa memória, né? Tem uma hora que trava e o que chega não está mais sendo processado, continua chegando. Mas a gente fica assim, tipo, desliga a chave, ah, então tá bom, está falando, eu não estou ouvindo, não estou mais conseguindo processar. É um cansaço mesmo que a gente sente quando é bombardeado com muita informação. Beleza? E por fim, quando existe um processamento cognitivo adequado para que a aprendizagem ocorra, além desse primeiro processo de receber o estímulo de trabalhar sem ser na capacidade máxima, que sua memória se trabalhar na capacidade máxima, ela entra em pane. você conseguir fazer com que a memória trabalhe numa capacidade boa, adequada. No final, o que acontece é que existe o atual do aprendizado, que ele chama de ativo há muito tempo, tá? Não é agora das metodologias ativas, não. Ele chama de aprendizagem ativa desde 1990, quando ele começou a pesquisar. Então, é esse envolvimento, né? Num processo cognitivo adequado, tá? E aí, ele vai trazer todas essas etapas, seleção de um material relevante, organização mental, encontrar uma estrutura coerente com o nível de conhecimento onde a sua memória está, né? Integrar esse novo material com o material que você conhecia antes. Bom, para isso, ele criou alguns princípios. As pesquisas dele foram trazendo respostas e ele foi dividindo essas respostas em princípios, que ele chamou de princípios. Então, para não acontecer, né? O... A hipersensibilização da memória sensorial, aquela primeira, para a memória sensorial não ficar deixando passar informações importantes, para você não ficar sendo bombardeado, como acontece, né? Com a gente, hoje em dia, você tem celular, computador, professor falando, e aí você é bombardeado de informação, dá um curto-circuito, a informação vai chegar errada, vai chegar trocada. Então, ele criou 12 princípios. Para o canal duplo funcionar bem, tá? O material multimídia tem que atender quatro princípios da coerência, da sinalização, da redundância e da contiguidade espacial. Quando a gente detalha esses princípios, parece meio lógico, né? A gente lê isso aqui e fala assim, ah, gente, mas eu já fazia isso, quando eu escolhia um material multimídia qualquer para trabalhar, um jogo, ou eu produzia uma apresentação em PowerPoint, eu já tomava cuidado com essas coisas. mas tem muita gente que não toma cuidado e tem muito material na internet que é produzido intuitivamente, às vezes a pessoa acerta, mas às vezes a pessoa pode não acertar. E essa teoria vem dizer para a gente como que a gente pode chegar a ajudar, melhorar o aprendizado do determinado conteúdo se a gente respeitar esses 12 princípios. Então, o primeiro é excluir informações desnecessárias. Por isso é que é muito perigoso escolher um vídeo no YouTube, que o que o vídeo no YouTube, o que ele mais tem são informações desnecessárias. É mãozinha dizendo curte aqui, liga o sino, se inscreve no meu canal. Então, assim, você já começa num emaranhado de informações que o conteúdo mesmo, às vezes, fica comprometido. Sinalização. O que é sinalização? é você dizer para quem vai assistir o seu vídeo ou para o vídeo que você está procurando na internet o que vai acontecer. Como o Andriano fez. Vocês estão aqui, vocês vão assistir uma palestra sobre isso. O professor André é assim, assado. E primeiro vai ter uma parte teórica, depois vai ter uma parte prática. A gente não combinou, fez um combinado com vocês. Então, vocês já estão aqui esperando alguma coisa. Não estão aqui de surpresa. Então, organizar o material, quando a organização do material está explicitada, é mais fácil para quem está assistindo se guiar pelo aquilo que ele está usando. Redundância. É aquele PowerPoint, vou dar um exemplo aqui, com texto enorme escrito e que a pessoa fica lendo, mas também complementando com outras informações. Então, você não sabe se você tem que ler o que está escrito, você tem que ouvir o que a pessoa está falando e isso gera um desconforto na gente. Ah, e a gente não vai aprender? Não, a gente vai. A gente vai entender. Só que a gente vai ficar cansado. Porque o nosso canal duplo poderia estar sendo poupado de informações em excesso. Beleza? Então, desenhos e narração é mais importante do que narração e texto escrito. Tipo, uma legenda do que está sendo narrado. narrar exatamente o que já está escrito ali. Porque você vai pegar a palavra escrita, vai ouvir o que a pessoa está falando e vai ver que as coisas são iguais. Então, é desnecessário. Você está ocupando o olho e o ouvido duas fontes de receber informação com a mesma coisa. Certo? É agora, por exemplo, eu cheguei e falei assim, redundância. Ocupei. Ocupei vocês. Porque vocês estão lendo redundância e eu estou falando redundância. Não precisava. Então, e por fim, o último princípio desse bloco, aqui está escrito, aqui, a contiguidade espacial e tem moral. O que é isso? Contiguidade. Olha lá. As palavras e as figuras correspondentes, elas devem estar espacialmente próximas e aparecerem ao mesmo tempo. porque assim favorecem estabelecimento de conexões. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação para os anos iniciais de matemática. Então, eu estou tentando mostrar como que a gente pode usar operação de multiplicação. Certo? Então, eu quero usar registro pictório e quero usar registro pictório desenho, e quero também usar números, registro numérico. Então, se eu coloco, por exemplo, eu quero explicar o que é três vezes o número quatro. Daí, eu desenho quatro maçãs, quatro maçãs, quatro maçãs, e coloco lá. Igual a, bota o ponto de interrogação. E no outro slide, eu coloco o número quatro mais o número quatro mais o número quatro. em outro momento. Eu poderia estar fazendo isso ao mesmo tempo. Porque aí, a imagem de quatro maçãs já estaria associada ao número quatro. E quando você está recebendo visualmente a informação de que aquele símbolo desenhado, quatro, é representado por quatro objetos desenhados, quatro maçãzinhas, isso reduz o processamento desnecessário. Você vai bater o olho ali e você vai ver dois registros da mesma quantidade. Um pictório e o outro escrito. É isso que ele quis dizer, quer dizer com contiguidade especial. Então, no mesmo espaço, no mesmo tempo, você apresenta as coisas juntas. Uma figura, uma imagem e uma palavra ou um número. Então, maçã, escreve maçã embaixo. Vamos lá. Continuando aqui, vou ver se eu corro um pouquinho. Depois, veio aquela outra premissa. Vocês lembram qual era? Tinha o canal duplo. O que mais? Memória de trabalho, que é a hora que a informação já chegou e está sendo articulada e transformada em modelos que a gente já conhece, modelos cognitivos. são três princípios da segmentação, do pré-treinamento e da modalidade, que intuitivamente faz todo sentido. Quando a gente está estudando alguma coisa e a gente tem a opção de parar o vídeo ou o documentário, ou a videoaula, o que quer que seja, para dar uma respirada, é como se você estivesse descansando um pouco. Então, a memória de trabalho, ela também dá uma pausa. E aí você fala, opa, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, que é o que diz o princípio da segmentação, onde o recurso audiovisual, ele pode ser um jogo, jogo educativo, uma apresentação, um vídeo. Ele é apresentado em unidades sequenciais. Eu já vi muito vídeo assim que o professor fala, agora pausa o vídeo. Tente lembrar do que você já aprendeu. Podemos prosseguir? Se você quiser prosseguir, você aperta lá um botão e continua. Se não, você volta, volta o vídeo, porque a gente vai aprendendo e vai no turbilhão e a gente acaba não tendo chance de sedimentar o conhecimento. E a sua memória de trabalho vai enchendo, 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 tem uma hora que ela não está mais processando nada e você não reparou que você não está processando nada. O que acontece é que no final você está cansado. Para nós, estou exausto. Meu Deus do céu. É isso, a gente tem essa sensação de cansaço porque a gente não conseguiu processar tudo. E essa coisa também cada um tem um tempo diferente de aprender. O pré-treino é um princípio que muita gente usa. Quando você vai ensinar um conteúdo, você às vezes no início da aula você faz uma introdução dizendo, olha, para a gente aprender função quadrática, a gente tem que ter aprendido bem a função linear, aprendido bem como é que tira raízes de uma equação, aprendido bem o que é o determinante quando ele é maior, menor, igual a zero. Você dá aquela chamada no conhecimento prévio da pessoa para a pessoa lembrar, tirar dúvidas do que não sabe e está prontinha ali para aprender. E o da modalidade, é essa que fala do uso de figuras e textos falados no lugar de figuras e textos escritos. cuidado, porque no anterior eu estava falando que é bom usar imagem e texto ao mesmo tempo, só que a gente está em outra etapa do processamento. Aquela etapa é a etapa do impulso nervoso, é quando o impulso chega para você. Então, se ele chegar escrito e com a palavra escrita e com a palavra, desculpa, com o objeto desenhado e com a palavra escrita, o seu olho vai ver o objeto e a palavra ao mesmo tempo. O que ele está falando aqui agora é diferente, é quando você já está na memória de trabalho, as coisas já estão na memória, chegando na memória de trabalho, e às vezes é melhor você colocar uma figura e falar daquilo. Então, por exemplo, você está mostrando um tetraedro, você está mostrando um poliedro qualquer, por exemplo, tetraedro. Então, é melhor que ali não tenha mais palavras como vértice, aresta, lado, número, quantidade de lados, ângulos. É melhor, talvez, que só tenha a figura girando para você poder falar sobre ela sem um aluno ficar lendo coisas escritas na mesma hora. Porque, olha lá, esses textos escritos podem competir com as figuras do canal visual, tá? E, por fim, um aprendizado ativo considera quatro princípios. Quais são esses quatro princípios? O próprio princípio multimídia, porque aí a gente agora já recebeu um impulso nervoso, já trabalhou com uma memória. A gente não ultrapassou a capacidade da nossa memória, teoricamente, se o material multimídia estiver respeitando, tiver aderência a esses princípios, estiver respeitando esses princípios, teoricamente, está tudo dando certo até aqui. Você recebeu pouco impulso visual e auditivo, recebeu a quantidade suficiente de impulso, tá? Você já tem o conhecimento prévio daquilo, você está na memória de trabalho já criando os seus modelos de palavras e de imagens e agora aquilo tudo que é novo, que você está aprendendo naquele momento, assistindo um vídeo ou vendo uma apresentação, vai começar a interação com quem? Com a memória de longo prazo. A gente aqui, esses princípios são para favorecer um processo que vai gerar um novo material, vai gerar um novo conhecimento. e aí sim a gente chega ao aprendizado ativo. Então, o próprio princípio multimídia, que ele traz de volta, que afirma que as pessoas aprendem melhor com palavras, figuras, imagens, vídeos, jogos, material multimídia, do que somente com palavras, lendo um livro, certo? Que é o que justifica o uso de recursos audiovisuais em processo, ou de jogos, ou de qualquer coisa que tenha áudio, vídeo, que seja multimídia. Outro princípio que ele descobriu que facilita a vontade que a gente tem de pegar aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está trabalhando, e conectar com o conhecimento prévio para gerar um novo conhecimento. É o princípio da personalização, que é isso que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, palavras estão em estilo conversacional em vez de um estilo formal. Em vez de eu estar aqui, princípio multimídia afirma que as pessoas aprendem melhor com palavras e figuras. Justifica o uso de recursos audiovisuais nos processos de ensino e aprendizagem. Personalização. Palavras estão em estilo formal. Voz, que vai gerando um cansaço, parece um robô, parece que a gente está... que é o próximo princípio, que a voz da narração é humana e não robotizada ou de máquina, que dá um certo cansaço quando a gente está vendo uma apresentação, um vídeo que tem aquela vozinha robotizada. E as imagens? A imagem de uma pessoa falando, gesticulando, demonstrando sentimentos e tudo, aparentemente podem facilitar ou fazer com que a pessoa tenha mais... que você consiga gerar um material novo. Mas ele não chegou a pesquisar o suficiente para afirmar que o princípio da imagem é realmente importante ou não. Por exemplo, se eu estivesse aqui com a câmera fechada, mas eu estivesse falando, usando o estilo conversacional com vocês, se eu estivesse aqui usando a minha própria voz humana e não uma voz robotizada, pode ser que o interesse de vocês em construir um conhecimento novo fosse o mesmo de eu não estar aparecendo. Então, eu estou eu aparecendo, gesticulando, mexendo com as mãos ou não, talvez não faça tanta diferença assim. Então, o que ele diz é que as pessoas não necessariamente aprendem melhor quando a imagem de que está falando está na tela. Talvez até não, ele ainda não pesquisou o suficiente para dizer. Porque às vezes você também fica prestando atenção na pessoa, no cenário, no quadro de matemática, no não sei o quê, também atrapalha. Ou então fica prestando atenção na blusa. Eu botei essa blusa só para isso. Tem gente que fica tentando ler o que está escrito na blusa da pessoa que está falando e esquece o conteúdo. Então, isso tudo causa distrações. e isso acontece muito no YouTube, que muitos professores estão lá no YouTube fazendo palhaçada, rindo, brincando, para personificar aquele sujeito, o professor teatral, que é isso que costuma atrair mais seguidores, mais inscritos. Tá bom? Então, o que acontece é que a partir daí, isso aqui é só um quadro resumo que eu acho que também faz parte do papel do professor que apresenta um método para usar uma teoria, na verdade, esse método não existia, esse método não estava no livro dele, mas a gente precisa criar, precisa elaborar alguma coisa, porque, afinal de contas, eu queria escrever uma tese, não só traduzir a teoria dele. E aí, eu criei esse método, que é um método que nos ajuda, de certa forma, a produzir ou consumir um material audiovisual. Agora eu vou parar de falar multimídia, vou falar audiovisual, vamos falar de vídeos e vídeo-aulas. Eu fiz um recorte na teoria dele para o meu objeto de pesquisa, que era vídeos e vídeo-aulas. Então, eu criei uma tabela com três grupos, cada grupo recebeu A, B, C e cada subgrupo, que são os 12 princípios, tá? Receberam A1, A2, A3, A4. Aqui, no princípio, começa com o da coerência, que a gente falou lá, sinalização, redundância. Depois eu resolvi dividir o proximidade espacial do proximidade temporal, porque eu vi que alguns vídeos, eles respeitavam a proximidade espacial, ou seja, as coisas estavam no mesmo slide, mas apareciam em momentos diferentes. O professor ficava falando de funções, aparecia o gráfico da função, aí horas depois aparecia o título do eixo. Por exemplo, tem uma função que estivesse tentando analisar, custo de vida e os anos aqui embaixo. Então, tinha essas questões, e aí eu resolvi separar, porque as palavras e as imagens têm que aparecer no mesmo lugar ao mesmo tempo, e não depois. Daí o princípio da segmentação está no grupo B, conhecimento prévio e da modalidade. e os C, que são os princípios finais, para o aprendizado ativo, que são princípios que vão favorecer esse aprendizado, que é o próprio princípio multimídia, as pessoas aprendem melhor a partir de palavras e imagens do que a partir somente de palavras. Da personalização, que é aquele que eu falei, conversa, estilo coloquial e não uma apresentação ou um vídeo em estilo formal. o da voz e o da imagem. Bom, e aí eu criei uns procedimentos baseados nos testes que ele tinha feito. O pessoal da psicologia gosta muito de usar esse teste aí, um teste de Corren. É um teste usado para pesquisas que são pesquisas que usam metodologia de testagem, que é assim, é um grupo de controle e um grupo de teste. Ou seja, é igual na medicina quando você entrega remédio placebo para um grupo e o outro grupo fica tomando remédio de verdade. Depois você analisa os resultados. Não sei se querem comentar no chat, vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que na medicina os testes precisam ter grupo de controle e grupo de teste. Um vai receber um remédio que é só nada, pó, sei lá o quê. Placebo. Inócuo. Placebo é inócuo, né? É uma substância inócuo, quer dizer, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada, e o outro vai receber o remédio em si. Nas ciências cognitivas, o pessoal da psicologia também trabalha assim. Um grupo é o grupo de controle, o outro é o grupo de teste. Então, o que o grupo de controle recebe? O grupo de controle recebe uma informação, um conteúdo escrito. Por exemplo, uma folha, como funciona o para-raio. O para-raio funciona assim, o raio chega e entra na casa, sai da casa, não sei o quê, os aparelhos precisam ser aterrados por isso, 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 e acabou. Esse é o grupo de controle. O grupo de teste vai assistir um vídeo de como, o que é, o que acontece, como funciona o para-raio. Então, vai assistir um vídeo, vai aparecer um raio, o raio vai bater na antena, vai dar pause, a antena vai jogar energia, não sei para onde, que eu também não sou física, não entendo nada disso, mas eu estou dando só um exemplo, tá? E aí, depois, ele vai passar um questionário para esses dois grupos. O grupo de teste e o grupo de controle vão responder as mesmas perguntas e ele vai analisar. Mas isso aí, a gente que é da área de educação, a gente sabe que tem outros, vários outros critérios para a aprendizagem acontecer, né? Pode ter dado, pode ter dado a coincidência de no grupo de controle ter várias pessoas que não estavam afim de aprender sobre para-raio ou várias pessoas que estavam com problemas naquele dia e calhar de probabilisticamente o grupo de teste só ter gente a fim de aprender. Como é que você vai lidar com esse tipo de comparação? É muito difícil, você às vezes usa esse tipo de teste, é muito criticado na área de educação, não é, Adriano? É muito criticado. O pessoal fala, não, mas não dá para fazer assim. Com certeza, muito criticado. Mas aí, a psicologia não teria avançado. Aí, bom, enfim. A gente também fica... Então, o que acontece? Eles usam uma fórmula, eu posso depois mandar para vocês um artigo que está no prelo, mas já vai ser publicado na revista Informática, Educação, Teoria e Prática e ETP. Mostra a fórmula, o desvio padrão, tudo que é usado matematicamente e aí vocês têm a facilidade de compreender, que o desvio padrão vai limpar aquele resultado o máximo possível, porque ele vai tirar exatamente aquela pessoa que não acertou nada e que provavelmente, se você está fazendo um teste e a pessoa não acertou nada, teoricamente, ela iria camuflar o resultado. Eu acho que quem aqui já estudou estatística sabe a importância de você usar o desvio padrão para resultado de pesquisas quantitativas. então olhando esse quadro aqui que está meio pequeno mas eu vou falar um pouquinho, o que ele viu? Na primeira coluna Richard Mayer chegou a um tamanho médio do efeito, ou seja, o princípio da coerência ele afeta, o índice dele de afetar alguma coisa é 0,97. e ele testou ele fez 14 testes em cada teste tinha mais de 100 pessoas então só nesse teste aqui só para descobrir o princípio o princípio da coerência era importante ou não se esse princípio favorecia ou não favorecia ou se era insignificante ele testou 1.400 pessoas e o teste deu positivo deu o resultado esperado da hipótese dele 14 vezes o princípio da sinalização não foi assim tão contundente está vendo? ele tem um índice de 0,52 não é tão importante e 5 de 6 testagens cada uma com em média de 100 pessoas 5 confirmaram o resultado que ele imaginava a premissa dele e daí eu não vou falar todas as linhas mas a maioria tem o princípio da modalidade 17 grupos de 17 testaram chegaram à conclusão que ele tinha como suposição dele tá? e aí quantos anos isso aqui são 20 anos testando separadamente cada princípio mas eu não queria usar só um princípio para analisar os vídeos eu queria juntar todos os princípios da teoria e tentar encontrar uma maneira de olhar os 12 princípios no vídeo será que eu ia? porque ele fez esses testes separadamente né? ele não fez tudo junto aí eu criei um método que era esse aqui a verdade que a gente não sei se a maioria aqui é da matemática mas vai entender eu apenas peguei o tamanho do efeito que foi o que Richard Maier pesquisou criei um índice relativo uma média ponderada né? relativizei esses valores para que em vez de 11,06 eles chegassem a um inteiro então nada mais foi do que média ponderada né? não foi média ponderada mas eu usei um índice relativo para que eu pudesse com 100% de adesão se o vídeo tivesse 100% de adesão aos princípios da TECAM teoricamente esse vídeo favoreceria o aprendizado ele teria seria um vídeo que iria ser condizente a não 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 ter informações supérfluas para que o canal o visual e o auditivo ficassem recebendo coisas desnecessárias ele não ia sobrecarregar a memória e ele ia gerar um aprendizado ativo então esses três grupos esses três processamentos da nossa memória iam ser atingidos ok vamos lá e aí tem um um quadro que fala da descrição das fases da pesquisa em cada vídeo pesquisado eu tinha oito fases de pesquisa depois eu acho que eu posso mandar para o Adriano esses slides se você quiser não tem problema nenhum mas também tem na tese então dá para ver mais detalhadamente para a gente não perder que hora é só Andréia se depois de você disponibilizar os slides se você puder disponibilizar os slides de fato nós podemos colocar lá junto ao link para o pessoal poder assistir o vídeo então tem a gente disponibiliza as duas coisas no site da licença ótimo e aí na verdade como eu eu considerei que o vídeo que eu escolhi ele era 100% 100% favorecedor de uma aprendizagem significativa eu assistia o vídeo e ia tirando pontos então o vídeo quando ele não atendia um princípio ele perdia pontos e aí eu assistia e ia tá aí tudo escrito direitinho depois eu joguei naquela tabela lá a tabela de índices relativos e aí eu conseguia usar todos os princípios para dar uma nota um valor uma nota aquela videoaula no caso a que eu estou trazendo aqui é uma videoaula chamada polêmica 80% das pessoas erram o valor da expressão tal e ela tirou uma nota baixa considerada baixa 7,61 porque ela desrespeitou vários princípios importantes para uma aprendizagem significativa e por acaso realmente essa videoaula é uma videoaula decoreba é para você decorar como que resolve uma expressão então faz sentido que ela tenha tirado uma nota baixa dentro do que a gente espera da consta como é que é que a nossa memória precisa chegar para interagir com o conhecimento prévio e partir para um novo conhecimento e a partir daí eu tenho alguns resultados que é eu consegui a tese conseguiu confirmar que realmente essa teoria pode ser usada como método para análise de videoaulas algumas videoaulas eram muito boas elas aderiram elas tinham um alto grau de aderência aos princípios da TECAM acontece que a YouTube eu pesquisei videoaulas do YouTube então quanto mais atraente apelativa é uma videoaula para o internauta mais princípios da TECAM eram desrespeitados e aí a teoria diz que isso diminui as possibilidades de uso dessa videoaula para uma instrução multimídia significativa alguns critérios de difusão de vídeos do YouTube que dizem que os vídeos de maior popularidade eles têm que ser mais curtos eles têm que ser com paródia com música com distração e tudo isso também essa difusão essa quantidade de vídeos complica um pouco quando a gente está precisando de um pouco mais de disciplina para estudar um determinado conteúdo vocês sabem que muitas pessoas foram para o YouTube por questões de não conseguir dar aula em escola e também pessoas que estavam desempregadas pessoas também que gostam de matemática são leigos mas são curiosos em matemática abriram canais além disso tinha muita gente que começou a criar canal YouTube em paralelo à prática docente para poder tentar monetizar alguma coisa assim e o objetivo desses professores YouTubers eles divergem talvez de dar uma aula de qualidade eles estão querendo engajamento estão querendo mais seguidores então a coisa fica meio bagunçada não todos tem muito canal YouTube por exemplo aquele Manual do Mundo vocês já ouviram falar canal deixa eu beber uma água aqui Manual do Mundo a gente depois procura porque é um canal maravilhoso tem outro canal também muito legal a Matemaniaca já ouviram? parei só um pouquinho para a pessoa respirar também né eu coloquei aqui no chat o link para quem quiser conhecer esse que você citou o Manual do Mundo qual foi o outro que você citou? A Matemaniaca vou dar uma olhadinha já coloco o pessoal aqui também tá legal esse vale muito a pena tá e aí outros resultados que a Tayane falou que o Manual do Mundo é bem famoso é bem famoso e outros resultados que a gente meio que intuitivamente sabe mas aí uma tese serve para comprovar o que a gente intuitivamente acha quanto mais adequados tiverem materiais multimídias mais chances da aprendizagem apesar de atender os princípios de forma significativa a gente sabe que muitas variáveis estão no processo de existem né no processo educativo no processo de ensino aprendizagem tá a dinâmica do YouTube né apesar de é vídeo gratuito isso não garante a qualidade do material muito pelo contrário quanto mais gratuito mais a gente tem que consumir no meio de uma aula um anúncio um anúncio de um produto certo o próprio YouTube tem um monte de sugestões aqui do lado para para evitar que você saia do YouTube que o YouTube ganhe enquanto você está conectado ao YouTube então quanto mais opção de navegar no YouTube você tiver mais chance de você continuar no YouTube assistindo os vídeos do YouTube e não ir para outra rede social certo é conteúdo supérfluo distração entretenimento quando você vê você está lá estudando um conteúdo de matriz determinante assistiu um vídeo achou que aprendeu quando você olha para o lado tem uma música ou tem um vídeo de um debate político aí você vai ver só esse debate rapidinho mas aí você já está cansando a sua memória de trabalho com outros assuntos aí a conexão com conhecimento prévio já ficou em segundo plano tá então é isso gente os YouTubers buscam sucesso então eles procuram botar títulos atrativos e fazer paródias músicas musiquinhas decoreba coisas assim que talvez a gente na educação matemática já esteja tendo muito mais cuidado com isso há muitos anos e que acaba isso tudo indo por água abaixo né porque para continuar tendo o engajamento no canal você tem que fazer a pessoa assistir seu vídeo todo então quanto mais curto for seu vídeo mais chance da pessoa assistir seu vídeo todo então se você coloca no YouTube o vídeo de um minuto tem mais chance de alguém assistir aquele vídeo no YouTube do que um vídeo de dez minutos você vai ter que prender a pessoa ali dez minutos então a gente vê às vezes no comentário assim os alunos escrevendo nossa aprendi um minuto que a minha professora não me ensinou em um ano aí ó isso dá arrepio na gente né porque é são falas que vão fazendo parte do imaginário popular e a gente vai se incomodando cada vez mais com isso por isso é que o título do livro que a gente vai sortear aí daqui a pouco o aprendi no YouTube tá entre aspas porque isso é o que a pessoa fala isso é o que a pessoa escreve no comentário ai aprendi no YouTube muito mais fácil que na sala de aula mas será que a pessoa aprendeu mesmo? Será que realmente um dia que precisar usar aquele conhecimento ela vai conseguir ele vai entrar lá na nossa memória de longo prazo que esse é o objetivo né é sedimentar é poder depois um dia que se deparar com uma situação parecida poder tirar o que você precisa da sua caixinha de conhecimentos e usar aquele conhecimento tá e a gente precisa realmente então avaliar os materiais que a gente vai usar e eu acho bem legal a gente ter essas 12 pequenas preocupações quando a gente olhar um material qualquer tá então acabo aqui é vou fazer propaganda das minhas redes sociais faltou o TikTok aqui agora que eu também tô no TikTok o Facebook ele é cringe então ele tá meio tá meio deixado de lado vamos ver se ano que vem eu faço um projeto pra ter uma monitor ou monitora pra atualizar aí o Facebook mas tem lá o Instagram do vem.assistir tem o canal do YouTube que agora tá entrando mais vídeos e videoaulas e um site que tá aí não sei porquê porque até hoje não foi construído só tem uma foto dizendo em construção e aqui tem três fotos que eu gosto muito que são três momentos diferentes a criança lá de cima né ela tá operando praticamente sozinho o computador então os conteúdos estão todos digitais no segundo slide tem uma criança um pouco menor mostrando o livro numa aula pra professora né então a gente vê aí o hibridismo isso pra mim é assim a definição de híbrido é a criança com o caderno escrevendo e a professora lá ensinando ali no Meet e por fim tem alguns adolescentes conectados online que podem ou não estar trabalhando colaborativamente que eles podem estar criando por exemplo um blog uma plataforma um jogo podem estar fazendo uma pesquisa simultânea juntos cada um cada um analisando ou buscando uma informação diferente sobre o mesmo tema e essa teoricamente seria a verdadeira aprendizagem colaborativa online tá e é isso então essa já foi Andréia agora é a hora da palma bom Andréia muito obrigado enquanto Andréia estava falando eu estava mostrando aqui pra vocês não sei se todos chegaram a ver essa imagem que é justamente o livro da professora Andréia que ela comentou aprendi no YouTube entre aspas é interessante esse destaque certo Andréia e o subtítulo que é um estudo sobre vídeos e videoaulas de matemática né Andréia essas aspas são fundamentais não são e outra coisa esse livro ele é originado na tese ele é um livro comercial né ele é um livro vendido por uma editora mas a tese que é praticamente a mesma assim o livro tem algumas correções que na tese escapou ele passou por uma revisão de uma revisora da própria editora então ela também escreveu de um jeito mudou algumas coisas né escreveu assim do jeito que fica mais gostoso de ler mais gostoso de ler do que uma tese mas a tese basicamente é gratuita tá vou até colocar aí pra você no chat Adriano onde a tese tá ok eu vou colocar aqui pro pessoal aonde poderiam adquirir o livro e aí conforme a professora falou nós vamos colocar também a tese o livro não é gratuito né um será surteado ao final da fala da professora acabei de colocar mas colocaríamos também o link pra quem quiser acessar a tese de forma gratuita e é a mesma coisa tá pessoal é a mesma coisa a tese é pdf então quem gosta de ler em papel pode imprimir quem gosta de ler online pode ler online vou mandar a tese aí tá perfeito é obrigado Andréa acabou de publicar e temos aqui uma sugestão do Luciano Andréa você pode dar um exemplo no youtube de vídeo que receba nota alta e outro com nota baixa segundo a pesquisa posso sim olha só Luciano é lá na lá na pesquisa lá na tese tem os 20 vídeos que eu analisei tem vídeo que ganhou nota 10 tá e eu gostei muito da sua ideia vou botar eu vou botar nessa apresentação vou botar um slide porque eu mostrei aqui um vídeo que tinha nota baixa considerado baixa acho que 7.6 pra mim é uma nota considerada baixa não uma nota em geral genericamente mas pra o que eu estava analisando todos os vídeos deveriam tirar nota 10 porque eles teoricamente eram vídeos de um canal educativo um canal que se propõe ensinar matemática e que deveria ter nota pelo menos notas acima de 9 então esse é um vídeo que tirou e é um dos vídeos mais assistidos do canal tirou nota baixa bem baixa mas também tem vídeos com nota alta eu não lembro de cabeça porque eu tenho que abrir aqui a tese eu posso abrir o livro eu vou olhar aqui e vou ver mas eu acho que a gente vai acabar de repente gastando um tempo deixa eu pegar um aqui que tirou deixa eu falar vou te falar qual é um aqui peraí deixa eu te mostrar aqui achei é o pior que eu trouxe aqui os dois vídeos mais famosos do canal que é truque raiz quadrada em 3 segundos tirou nota 8.6 que para análise feita não é uma nota muito boa e esse outro que era o polêmico 80% das pessoas erram a expressão que é uma expressão de matemática básica tirou 6.61 agora Andréia então esse da raiz quadrada esse do truque seria um exemplo de nota alta não 8.6 é um pouco melhor que 7 mas também não é nota alta não vale a pena colocar aqui para eles o link para que eles saibam do que você está comentando pode deixa eu então o que eu estou colocando aqui para vocês o que a professora citou é esse vídeo que é o tal truque raiz quadrada em 3 segundos é eu posso pegar aqui também vou pegar aqui na tese peraí porque tem os anexos nos anexos da tese tem todos os vídeos analisados então é fácil da gente ver deixa eu só chegar lá para baixo para ver as notas desses vídeos mas é engraçado porque cada vez que a gente fala fala desse assunto surge uma inquietação diferente essa inquietação do Luciano né isso nunca tinha surgido em nenhuma palestra então ah não peraí está nos anexos está depois das referências 300 páginas de referência glossário agora vai vir hein ó ó como decorar a tabuada o vídeo mais assistido do canal tirou 8.3 está vendo que ele perde nota aqui 7.5 ó teoricamente tinha que estar tudo 10 né olha aqui zero ó conhecimento prévio tirou zero não apresentou o que é necessário claro né precisa a gente saber alguma coisa antes para assistir um vídeo chamado como decorar a tabuada talvez não né porque decorar já diz que não precisa de conhecimento prévio para decorar alguma coisa né aqui todas as tabuadas ou seja tabuada é um problema na vida das pessoas porque os dois vídeos mais assistidos são de tabuada aí aqui é uma aí aqui a nota já foi boa ó tirou 9.4 que é um vídeo que ele vai explicar o gabarito de uma questão da OBMEP olha como é que faz sentido né as questões da Olimpíada de Matemática costumam ser questões como gente instigantes né são questões desafiantes questões que saem um pouco do lugar comum da sala de aula daquele conteúdo de livro didático e por trazer um conteúdo assim o professor acaba tendo que se esforçar para explicar né de certa forma olha lá olha a nota que ele tirou em conhecimento prévio tirou 10 o vídeo né o vídeo tirou 10 em conhecimento prévio que para explicar uma questão da OBMEP você precisa antes dizer o que foi trabalhado nessa questão não sei Luciano se eu consegui fazer você se eu me expressei bem tá olha como é que faz sentido aquilo que eu falei sobre o princípio da imagem é o número 12 o princípio da imagem está aqui embaixo tirou zero o vídeo o vídeo não deve aparecer a imagem dele não aparece esse vídeo por exemplo é um vídeo do tipo vídeo do Khan Academy que só tem a tela preta e as coisas sendo escritas e a voz da pessoa narrando só que o princípio da imagem ele é praticamente insignificante lembra que eu falei disso então mesmo tendo tirado no princípio da segmentação o vídeo tendo tirado dois e meio ou seja ele perdeu muito ponto perdeu sete pontos e meio não atendeu o princípio da segmentação e tirou zero no princípio da imagem ele continuou tendo nota nove ponto quatro que na minha análise entrou na faixa de vídeos bons né de nove a dez eu considerei então tá e aqui eu explicava né sem a imagem do narrador a explicação contínua sem permitir que o usuário tente solucionar o problema por isso que ele perdeu ponto na segmentação não deixava o o pessoa que estava assistindo tentar raciocinar por conta própria já dava a resposta atropelava o raciocínio tá esse que tirou nove treze esse nove doze nove sessenta e dois desafio do seis são vinte vídeos nove setenta e cinco aqui é um vídeo sobre arranjo combinação tirou uma nota boa tá vendo aí aqui tem as observações na classificação bem no início aparecem aparecem itens superfluos no cenário que é aquela coisa do youtube né coisas que você não precisava colocar e tá atrapalhando porque a pessoa tá tá vendo recebendo informações superfluas no início do da apresentação ó o treinamento prévio que é o conhecimento prévio é feito no início do vídeo sobre como escolher arranjo ou combinação mas no meio da videoaula o narrador volta a explicar conceitos redundância redundante falou duas vezes a mesma coisa explicou no início do vídeo depois explicou de novo a mesma coisa tá o que ele poderia fazer pause o vídeo se você ainda não entendeu o que você precisa saber pra prosseguir volte ao início do vídeo e assista de novo os primeiros dois minutos sei lá aí a pessoa para volta no vídeo assiste e volta da onde parou Andreia ó tirou dez nesse aqui Andreia caberia você comentar aqui com o pessoal sobre a sua escolha desses vídeos você poderia falar pra gente não surgiu aqui essa dúvida mas você escolheu um canal específico certo você poderia comentar sobre isso posso é eu fiz um uma tabela é eu busquei usar uma metodologia de pesquisa chamada bola de neve adaptada para pesquisas de viés netnográfico que a pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa numa rede social foi uma pesquisa investigação online então eu usei muitos dos princípios dos dos critérios da netnografia é então não existia um método uma ferramenta né no caso do youtube especificamente mas esse método de coleta de dados chamado bola de neve snowball sample ele acaba eu tinha estudado tinha aprendido esse método que é um método que você entrevista uma pessoa ela indica mais duas e aí você entrevista duas e é muito usado quando você pesquisa temas difíceis de encontrar sujeitos querendo responder então temas como violência doméstica bullying então você acaba conseguindo encontrar às vezes um sujeito de pesquisa e depois você pede que ele indique duas ou três ou quatro pessoas que já passaram pela mesma situação e talvez assim indo através da indicação de outra pessoa você consiga entrevistar mais de uma pessoa aí eu apliquei esse método porque eu não conseguia falar com o dono do canal não conseguia falar com ele mas eu precisava pedir indicações a ele de outros canais e no youtube do lado assim tem canais que eu curto canais que eu sigo canal que eu gosto então de certa forma aquilo seria uma indicação e aí eu pegava a partir da busca de canais de matemática eu entrava num canal que tinha bastante seguidores e aí ele me indicava outros canais e aí eu fui fazendo esse looping até que eu voltei a indicação do primeiro canal então pra esse método de coleta de dados quando isso acontece é que teoricamente a sua amostra já chegou numa quantidade representativa é quando você esgota o ciclo de indicações e isso realmente aconteceu no youtube eu acabei voltando vendo que estava voltando canais que eu já tinha pesquisado e aí eu entrei nesses canais e analisei quantidade de vídeos tinha que ter tinha que ser um canal de um professor de matemática então vários canais foram excluídos canal de contador canal de engenheiro canal de leigo da pessoa que era vendedor se aposentou e resolveu abrir um canal de matemática porque sempre gostou de matemática eu fui excluindo vários canais quer dizer eu fui não os canais foram se excluindo eu queria que tivesse conteúdo de toda educação básica então queria que tivesse conteúdo dos anos iniciais ensino fundamental e ensino médio e esse canal tem conteúdo até de matemática do ensino superior tem vídeos de cálculo também tem vídeos ligados a a educação em geral como esse que eu estou mostrando aqui como estudar sozinho com videoaula que por acaso tirou 10 atendeu todos os princípios incrível né a gente pode analisar esse por que que esse esse vídeo aí tirou tudo quem é esse professor que não tirou 10 em outros vídeos de matemática do canal de matemática mas tirou 10 nesse que fala sobre como aprender com videoaula e aí esses critérios foram sendo foram eliminando canais foram critérios de eliminação no final eu fiquei com 10 canais de professores de matemática fermar matemática o matemática rio o canal do léo aqui tem uma tabela aí na tese com todos esses canais e aí eu tive que encontrar um critério de desempate o critério de desempate foi o número de seguidores tá o canal com mais seguidores foi o matemática rio e aí eu analisei o canal matemática rio primeiro eu analisei 1400 videoaulas do canal matemática rio eu analisei eu analisei quantitativamente foram dados quantitativos de tempo da videoaula palavras-chave eu analisei os títulos analisei comentários quantidade de comentário e um monte de outras coisas para ter um cenário um contexto que afinal de contas era uma netnografia na netnografia você tem que construir aquele ambiente da melhor forma a forma mais fidedigna possível para quem está lendo a sua tese poder entender o que é aquele canal como ele funciona o que ele significa como as pessoas interagem o que tem nele e no final que eu já conhecia tudo do canal eu decidi deixar o canal me sugerir que videoaulas eu ia analisar por meio da Tecã ou seja de passar esse pente fino de fazer realmente essa análise que é assistir a videoaula transcrever analisar 12 princípios e aí o próprio YouTube nos algoritmos do YouTube eles indicam o YouTube indica de cada canal os 20 vídeos mais populares popularidade não significa que foi o mais assistido isso faz parte de uma etnografia virtual uma etnografia virtual é redundante de uma etnografia é você entender conhecer a rede social tão a fundo a ponto de você falar o vídeo mais popular ah o mais assistido não não é o mais assistido o vídeo mais popular é o que tem mais engajamento com mais minutos assistidos então assim tem uma fórmula de pontos que faz com que esse vídeo seja popular quantas vezes ele foi buscado e curtido comentários todos esses números entram numa conta para elencar o grupo de 20 vídeos mais populares do canal e aí esses 20 vídeos é que foram analisados são esses que estão aqui ó videoaula 10 estão aqui nos anexos né 11 ó tirou nota boa fala Adriana mais uma questão pessoal vocês por favor podem apresentar as dúvidas certo concorda André que a gente pode trazer as questões que temos nos últimos 20 minutos mas quando você fala então que a popularidade não significa ser mais assistido você com a sua experiência com a sua pesquisa você tem verificado então que isso para que eles sejam populares e mais assistidos tenham engajamento eles estão encaminhando cada vez mais para uma diminuição de tempo vídeos mais curtos sim isso reitera você tinha falado anteriormente no início da sua fala você vê isso acontecer é o que que acontece quando a gente faz uma a gente se propõe fazer uma pesquisa do tipo etnográfica o ideal é que você interaja com a comunidade ou seja você cria um perfil você entra na comunidade mas eu não quis fazer isso apesar de eu ser seguidora eu também de vez em quando comentava coisas lá no canal Matemática Rio eu tinha o meu canal eu criei o meu canal para poder ser uma uma criadora de conteúdo para o YouTube para poder ter acesso ao YouTube Analytics que são as análises que o YouTube manda para quem tem canal vocês tem canal o Getufo tem canal o Da Licença tem canal então tem coisas que só quem tem canal tem acesso por exemplo eu li o contrato todo do YouTube não sei se não sei se você leu como usuário do YouTube não detalhadamente e contratei não eu fui a um advogado entender alguns trechos do contrato por exemplo quando qualquer coisa que você bota no YouTube deixa de ser seu é domínio público se você tem essa iniciativa de colocar a pessoa pode baixar seu vídeo e fazer remixar o seu vídeo ou fazer dublagem ou o que quiser porque quem é o dono do vídeo é o YouTube deixa de ser você então o engajamento o engajamento ele passa por várias questões para você continuar engajado você pode é assim a quantidade de vídeos importa o tempo dos vídeos importa mas se você tem um monte de vídeo que as pessoas clicam ficam de um a dois segundos e saem do seu vídeo isso diminui seu engajamento isso não é bom não é bom porque mostra que o seu conteúdo não é legal a pessoa vai lá ver dois segundos enjoo e sai sabe e aí a sustentabilidade do canal o que significa sustentabilidade do canal é você manter uma média de seguidores não perder muitos seguidores então o YouTube está de olho nisso também tem canal que vai crescendo vai ficando cada vez mais sustentável a ponto de monetizar tem canal que perde tipo 10% dos seguidores de um dia para o outro por conta de um uma polêmica na internet ou algo que viralizou ou haters ou quando a pessoa cai em desgraça e aí sai um monte perde um monte de seguidor isso faz o seu canal ir lá para baixo na ferramenta de busca do YouTube que para estar ali na frente tem várias coisas não só a sua vontade própria tem a vontade do YouTube que comanda a nossa vida e o YouTube mesmo avisa para a gente lá no estúdio em algum lugar que o YouTube muda muito todas as redes sociais vão sempre buscando cada vez tentando obter mais usuários mais internautas conectados mais tempo então eles vão mudando tudo eles mesmo afirmam o próprio YouTube que você deve criar vídeos de no máximo quatro minutos entre um e quatro minutos esse tempo é o tempo que faz a pessoa que você consegue prender a atenção de uma pessoa então por exemplo palestra com uma hora e quarenta minutos de duração não eu estou brincando é diferente a gente não está no YouTube a gente está em uma outra plataforma mas é mais ou menos isso mas aí eu trago então uma outra questão reiterando pessoal por favor podem apresentar as questões para vocês uma questão para você opinar não necessariamente eu sei que você pesquisou essa parte mas se a gente for analisar a influência a influência então dessas estratégias promovidas pelo YouTube e outras outras redes sociais e tal será que nós estaríamos então caminhando para o ensino de matemática que poderia ser então mais setorizado talvez uma matemática que apresentasse se apresentasse uma ciência menos dialógica com outras áreas de conhecimento ou menos dialógica com ela mesmo a gente perderia a apresentação de continuidade nos estudos você compreende ainda há pouquinho você citou o caso de uma função de segundo grau que dependeríamos de análises anteriores e tal mas como é que ficaria isso então caso a gente tenha essa influência crescente sobre as nossas propostas pedagógicas é eu sempre entendi a escola como um reflexo da sociedade inclusive eu leio autores que afirmam isso que a escola é uma mini sociedade onde as pessoas vão aprender a interagir e aprender a se socializarem e a gente busca a formação de cidadãos críticos autônomos que tenham liberdade para decidir o que fazer com as suas próprias vidas mas a gente sabe que isso não é isso que acontece então como reflexo de uma sociedade meritocrática que joga para o cidadão a responsabilidade da sua própria aprendizagem a gente simplesmente está vendo na escola uma fuga das salas de aula para a pessoa estar fazendo o que a sociedade está fazendo ela fazer está ensinando ela a buscar conhecimento então às vezes o professor está ali dando aula e você sabe que depois vai ver no youtube uma coisa igual então você está não aqui na escola eu não vou aprender porque eu sei que depois eu vou poder aprender em casa na hora que eu quiser do jeito que eu quiser vou assistir o vídeo de um minuto e vou aprender a mesma coisa que o professor está aqui demorando um tempão para me ensinar e a gente percebe também que a escola ela continua emparedada né Adriana por mais que a gente veja a pandemia trouxe muita coisa ruim para o mundo mas também trouxe muito desafio a gente agora precisou é claro que a gente sabe que tem muitos professores e eu não estou culpando os professores afinal de contas a gente não teve formação para isso mas muita gente apenas reproduziu uma aula tradicional no MIT mas quem conseguiu ter oportunidade ter equipamento ter internet para ousar e trouxe vários outros várias outras possibilidades fez com que a aula ficasse mais atraente eu tenho visto assim muita iniciativa de plataformas eu ia até mostrar aqui mas não deu tempo o Edpuzzle e o Zaption que são duas plataformas que você consegue pegar um vídeo e fazer com que ele se transforme num vídeo nota 10 para a Tecã você consegue incluir coisas tirar partes que são superfluos é esse mesmo e o Zaption Z-A-P-T-I são dois tem até vai eu ia mostrar um vídeo se desse tempo que é uma professora comparando as duas plataformas o que uma faz e o que a outra faz mas basicamente você baixa um vídeo e você passa a ter acesso então por exemplo se o vídeo fala de uma coisa que precisa do aluno de você parar e explicar ou por exemplo você está estudando você está ensinando vamos lá você está ensinando trigonometria peraí o vídeo é só sobre trigonometria deixa eu incluir aqui uma aplicação da trigonometria você para o vídeo ali e coloca por exemplo um enxerto sobre o GPS como o GPS foi inventado triangulação de pontos gráficos gráficos não é ângulos e é trigonometria pura você triangula lá os pontos e você consegue mapear todos os locais geográficos assim funciona o Waze assim funciona o GPS e é bem legal isso então você fica meio que dono do vídeo aí você consegue contornar algumas alguns problemas como propaganda como pause o vídeo aqui vai curtir o meu canal me segue por favor liga o sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no canal então aquele superfluo aquela coisa que confunde é bem legal isso aí e é isso a gente tem que realmente tentar buscar trabalhar colaborativamente e aí eu gosto muito dessa teoria colaborativa de aprendiz é teoria de colaborativa de aprendiz tá teoria de aprendizagem colaborativa é eu já estou com a minha cabeça já pifando teoria de aprendizagem colaborativa online porque ela é basicamente ela é ela é aplicada em processos de aprendizagem online é da Linda Haracin com H Linda Haracin ela é uma autora tem um artigo dela que está já em português que é muito bom que fala sobre os MOCs aquelas plataformas de inteligência artificial que misturam o Luciano que é do C10 deve conhecer muito bem misturam os resultados é uma coisa que você estuda e aprende a fazer uma prova tá porque são questões de múltipla escolha que são misturadas e cada hora as respostas aparecem para o aluno não poder colar mas é bem massivo né é bem é bem tradicional é somativo né não é uma avaliação formativa tá então ela ela faz esse artigo que está em português eu posso te passar depois ela faz essa comparação entre a inteligência artificial dos MOCs e contra a aprendizagem colaborativa online que é completamente diferente você vai construir o conhecimento com seus pares vai interagir com o professor vai além da sala de aula é muito legal perfeito Andréia mais uma vez agradecendo assim de coração pela pelo seu aceite né estar aqui conosco nessa noite de nossa quanto conhecimento que nós tivemos aqui quanta quanta aprendizagem muito obrigado Andréia obrigado eu continuo sendo seu fã por tudo que você faz por tudo que você representa por tudo que você pesquisa espero que tenhamos outras oportunidades certo parabéns muito obrigado eu agradeço e agradeço muito a presença de vocês gente valeu mesmo eu adoro falar sobre esse tema foram cinco anos estudando então quando alguém convida a gente para falar eu vou falar da minha tese senão ela fica fica guardada numa gaveta assim numa prateleira e não serve para a sociedade a gente tem dentro de uma universidade pública tem aquele dever de retornar para a sociedade as coisas que a gente pesquisou e com dinheiro público e aprendeu então fica aí Adriano a parte dois eu prometo pode me convidar a parte dois era aquele slide que eu não acabei não um grupo de slides né que tem um exercício um exercício prático para a pessoa escolher o vídeo e ele chama e o tubologia e práticas letivas então fica aí fica com uma proposta para uma oficina no segundo semestre perfeito são todos e todas convidados aí tem que ter o conhecimento prévio a pessoa tem que assistir essa palestra antes para poder ir para a oficina viu perfeito olha pessoal muito obrigado pela presença de todos de todas quero agradecer também o apoio técnico que a Evelyn deu para a gente toda essa palestra tem dado em todas as outras demais palestras obrigado Evelyn e Andréia mais uma vez obrigado tá eu que agradeço boa noite pessoal boa noite pessoal tchau tchau